A CIDADE NO BRASIL 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 É você mesmo? Olha só, celebridade, Demetrios, que bom te ver aqui, viu? Olá, Flavio, cheirosíssimo. Parece que eu estou num jogo de mel, eu estou muito feliz de poder participar desse evento, maravilhoso, porque o mínimo que pode fazer é uma dupla com o Tunico e de novo, embora o Tunico já tenha partido, já tenha falecido. O Tunico está por aí, tentando a gente, completando 75 anos para ele, acho que é um milagre, é uma coisa maravilhosa, que agradece e envaidece a todos nós, estou muito feliz de estar aqui, né? Que bom, Demetrios que também já subiu no palco, que estava lá dentro, todo mundo tirando o fio, todo mundo super feliz do Demetrios, de cor eu mereço, né? Mereço uma palhinha, dessa voz maravilhosa, que encanta o Brasil, pode ser? Esse é o Demetrios, arrasando aqui na festa do Tunico, eu continuo por aqui, daqui a pouquinho tem mais. Música Música Chora a vida, arrasando, corra, chora triste, eu vi o dor, o que é madeira, chora, retirar meu coração. Música 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 Música